Buu! Olá! Você levou um susto quando você entrou nesse vídeo? Levou um susto talvez aqui nesse cabelo que desapareceu? Se você não me conhece, você não sabe que meu cabelo era grande. Não muito grande, mas eu já tive ele grande várias, várias vezes. E eu acabei de cortar sozinha. Em casa. Esse aqui era o tufo do meu cabelo. Eu tenho muito cabelo. Enquanto algumas pessoas só tiram isso aqui de cabelo, eu tiro dois. Então o meu cabelo era grande. Diremos que era grande. E eu cortei meio torto, né? Dá pra gente ver aqui. E eu vou doar antes que alguém já venha me atacar aqui. Falando, meu Deus, o que você vai fazer com esse cabelo? Vai vender? Não, gente. Eu vou doar. Pra alguma instituição que faz peruca pra quem tem câncer e tal. Então eu vou doar. Vou contar aqui o que aconteceu, né? Que não tem ninguém entendendo muito bem. Aí tem alguém me ligando. Então, voltando aqui. Já que me ligaram, eu voltei aqui. Eu vou dar meu cabelo pra alguma instituição que precise e tal. E o que aconteceu? Eu tava aqui em casa. Aí, sabe como bate, tipo assim, aquela vontade que é... Não sei. Não sei. Que vem seu subconsciente. Aí vira e fala assim, cara, vou cortar meu cabelo. Aquela que... Aquele meio termo de vou deixar crescer, vou deixar, vou cortar. Nunca se sabe. Então, aí eu estava em casa e eu pensei. Dane-se, vou cortar o meu cabelo. Só que eu não sei cortar cabelo de jeito nenhum. Hoje a gente já tá vendo que eu dei uma aprendida. E minha mãe sempre corta o meu cabelo, né? Aí eu... Mas antes, tipo assim, primeiro eu queria fazer uma surpresa. Ir num shopping, um cabeleireiro cortar meu cabelo. E eu parecia assim, sem ninguém saber, né? Só que eu tava com medo de gastar dinheiro e ainda ficar ruim. Porque minha mãe sempre corta o meu cabelo. Então se eu cortasse com outra pessoa, poderia não gostar e tal, né? Porque ninguém sabe como corta. Ah, eu não sei. Sabe sempre que é cabeleireiro, mas tipo, não do jeito que eu gosto. Aí o que aconteceu? Eu falei, mãe, corta o meu cabelo. Aí ela falou, não. Não vou cortar. Na última vez que eu cortei, eu falei, mãe, nunca mais deixou cortar na minha vida. Aí ela falou, ok. Aí ela falou, não vou cortar, não vou cortar, não vou cortar. Eu falei, corta, 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 corta. Aí ela falou, não vou cortar, não vou cortar, não vou cortar. Aí ela falou, tá bom, eu vou cortar como eu vou voltar da academia. Só que eu sou muito, 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 muito impulsiva. Se eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer agora. Agora. Eu quero, eu vou fazer agora. É, eu sou muito, muito assim. E aí, tá, fiquei pensando, pensando, amarrei o meu cabelo e falei, vou cortar, vou cortar. Aí eu, não consigo cortar. Aí eu, não, fiquei com muito medo, muito, muito medo. Falei, cara, não vou conseguir cortar o meu cabelo. Só que tem uma hora que eu falei assim, quem sabe? Dane-se, o cabelo cresce, se não ficar bom, eu corto de novo. Não tem problema, eu vou cortar. Aí eu peguei, fiz dois tocos aqui, aqui atrás. Puxei aqui pra frente e... Tchak, 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 tchak. Hum, que nervoso, que agonia. Comecei, ó, tchak, tchak, tchak. Quando eu soltei, tava assim. Vocês gostaram? Atrás ainda tá torto. Tchak, tchak, tchak. 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 Tchak, tchak, tchak. Mas já tá linda, eu falei, ah, obrigada. Obrigada. Não, eu tô me achando mais adulta, sinceramente. Eu tô parecendo mais adulta, eu acho. Ou tô tendo 10 anos, né? Não, mas eu tô achando que eu tô parecendo mais adulta. E é isso. Eu vi um vídeo na internet da menina cortando, só que ela pegou o cabelo todo dela atrás e cortou. Sendo que eu tenho muito cabelo, vocês acabaram de ver. Então eu corto, separei em dois e tchak, tchak. Então agora eu vou esperar minha mãe chegar. Ela vai reagir do jeito dela. Depois ela vai cortar o meu cabelo mais, né? Me direitar. Porque eu vou deixar nesse estilo long bob mesmo. Só tem que diminuir aqui um pouquinho. E é. Amanhã eu vou fazer outra coisa também, surpresa. Eu tô numa fase de mudanças. Eu sei que ano que vem tá chegando. E eu quero mudar um pouco. Eu quero ser uma nova pessoa, uma nova pessoa, uma nova Maiara. E não tem medo de me arriscar, de fazer o que eu quero. E é isso que eu quero pro ano que vem. Então comecei com isso. Vamos ver a reação da minha mãe agora. Eu quero ser uma nova pessoa, não tem medo de me arriscar, não tem medo de me arriscar, não tem medo de me arriscar, não tem medo de me arriscar. E aí Eu quero ser uma nova pessoa, não tem medo de me arriscar, não tem medo de me arriscar, não tem medo de me arriscar. Eu quero ser uma nova pessoa, não tem medo de me arriscar. Se inscreva no canal.